Olá, eu sou o Hugo Belchior e estamos em mais um episódio do empreendedores.pt, onde é o meu trabalho dar a conhecer empreendedores ou pessoas que convém a empreendedora para de alguma maneira inspirar aqueles que são empreendedores ou querem ser empreendedores, partilhando as suas histórias, partilhando as suas aventuras, as suas desventuras, para que possamos todos nós saber mais e de alguma forma também contribuímos para uma sociedade mais empreendedora. Hoje temos um empreendedor bastante particular, tal é a riqueza, eu diria, do seu trajeto, a dimensão dos empreendimentos que já levou a cabo. Temos o Paulo Ferreira dos Santos, CEO da Kinematics, uma empresa que vamos perceber o que é que faz, o que é que lhe aconteceu. Não vamos só falar deste seu projeto, vamos aproveitar toda a sua experiência para percebermos aquilo que está a acontecer em Portugal e aquilo que pode ser o futuro do empreendedorismo também em Portugal. E, portanto, desde logo, Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui comigo à conversa um pouco para podermos eventualmente ajudar outras pessoas a fazer os seus caminhos de empreendedorismo. E a primeira coisa que eu gostava de lhe perguntar é o seguinte, em Portugal parece que o empreendedorismo está na moda, ou porventura está finalmente na moda, nomeadamente o empreendedorismo de base tecnológica. Acha que isto é uma moda passageira ou, na verdade, e, portanto, só talvez um wipe até de comunicação social, ou, na verdade, há boas razões para estarmos otimistas? Portugal sempre foi um país com um grande número de empreendedores. Estou convencido que é um dos países da Europa com mais empresas per capita. Aquilo que é novo é este empreendedorismo tecnológico, ou o que eu diria mais este empreendedorismo para a exportação e para a globalização e para a globalização. Isto é um fenómeno mais recente, em Portugal, e que está com algum boom, julgou um pouco por todo o mundo. Que é também uma consequência do grande investimento que foi feito nos meios académicos e na academia. Portanto, não há tecnologia sem haver a investigação básica e isso alargou-se imenso. Eu, quando me licenciei em 1991, só 3% da população portuguesa tinha frequentado o ensino superior. Hoje são 30 e tal por cento. Portanto, é uma consequência desse esforço feito pelo país na academia e a ciência e os académicos têm uma virtude também muito importante, que é a circulação dos seus recursos humanos, porque vão a conferências e acabam por trazer e visitar. E outro aspecto que é menos referido e que eu não tenho base científica para demonstrar, mas é uma questão de instinto, é aquilo que eu considero que foi a maior conquista da Europa, que é o programa Erasmus, que deu aos jovens a possibilidade de se confrontarem com outros de outros países, mesmo que vão lá para conhecer a vida noturna dos novos locais, acabam por ter que viver juntos, por ver outras formas de olhar os mesmos problemas e de arranjar novas soluções e essa mistura acaba por trazer para aqui também esta veia de promover. Depois, em particular, nos últimos anos, acha que houve alguma coisa que tenha desentediado este burburinho todo? Ou é, no fundo, só o acumular de tudo isso que estava a descrever? Não, as pessoas apaixonam-se por ideias que podem conquistar sucessos. Portanto, isso é mediático e, portanto, sendo mediático interessa aos jornalistas que falam do assunto. Sendo mediático interessa também ao poder político que acaba por se envolver nisso porque lhes dá visibilidade. Não é basta ver o que aconteceu o ano passado no Web Summit. Acho que não há nenhum político português que não tenha lá estado atrás de uma Câmara atrás de uma Câmara e os políticos, mais tarde ou mais cedo, acabam a ser decisores e acabam a contribuir também para este buzz. Eu acho que há mais análise ou discussão sobre o assunto sem grande profundidade, portanto, é muito pela rama. Estuda-se pouco ainda o fenómeno das startups. Há poucos trabalhos ainda científicos para analisar, na realidade, o que é que é sucesso e o que é que é insucesso. Ainda não existe uma perspectiva ao longo do tempo, que é sempre interessante. As análises em cima do acontecimento da quente geralmente correm o risco de estar erradas. Existe essa falta ainda, mas não há dúvida nenhuma que este fenómeno e até o facto de nós pagarmos para o Web Summit e para Portugal acabou por ainda contribuir mais. Acha que esses acontecimentos, como a Web Summit, são realmente positivos? O que é que acha que trazem ao país? Bem, fala-se de Portugal, não é? Fala-se de Portugal. Iremos ver no futuro, não é? Será mais outro Euro ou 2004, em que o investimento em estádios, é que os estádios é que eram maus e por isso a gente não ia ao futebol. Agora são muito melhores e ninguém vai ao futebol na mesma. Ninguém vai ao futebol na mesma. Ou que a Expo 98 que ia trazer mais não sei o quê. Eu pessoalmente, é a minha opinião pessoal, é a minha opinião pessoal, eu quando penso, por exemplo, em Fórmula 1 e no Brasil, penso em Ayrton Senna. Não penso no autódromo de Jacarepaguá. Portanto, eu gostaria, quando penso em futebol e em Portugal, penso em Cristiano Ronaldo ou Mourinho. Portanto, preferia mil vezes em investir esse dinheiro e esse, a criar as estruturas para criar uma coisa semelhante à Nokia ou outra coisa portuguesa, do que propriamente o Web Summit. Ok. Então, o que é que faz falta a Portugal? Não será porventura com um Web Summit ou um evento fogacho, diria assim, mas o que é que falta para termos um ecossistema realmente capaz de promover empreendedorismo, e nomeadamente empreendedorismo tecnológico, e que seja capaz não só de promover, mas seja capaz de o alavancar e de o projetar? Falta dinheiro, mas não é só para o empreendedorismo tecnológico. Portugal, o investimento, nós podemos andar aqui a discutir o déficit e o crescimento do PIB, mas aquilo que mais me preocupa é o investimento estagnado há décadas. Mas quando falas de investimento, falas de que tipo de investimento? Investimentos, qualquer ele. Em Portugal gostas muito de falar de investimento estrangeiro, e eu para mim é igual que ele seja estrangeiro, não quero saber qual é a nacionalidade que traz o euro. Se for português, muito bem, e se for alemão, também muito bem, não me incomoda nada. Mas a crise mostrou que as grandes empresas portuguesas, afinal, estavam falidas, não há dinheiro em Portugal, não há dinheiro em Portugal. Ou se existe, não circula na economia, pode estar nas contas bancárias deste ou daquele milionário, mas não circula na economia, pelo menos na portuguesa, e esse é um aspecto. O segundo aspecto é que a captação, não havendo recursos internos, então temos que os captar fora. E para captar fora é uma estrutura complexa, tem a ver com questões regulamentares, ou leis, tem a ver com a estabilidade das leis, tem a ver com a estabilidade das leis, tem a ver com a fiscalidade, por exemplo, não sei se sabe, mas Portugal nos últimos anos, em média, altera qualquer coisa na lei fiscal cerca de 50 a 60 vezes por ano, portanto, é mais que uma por semana, é mais que uma por semana. É o drama de qualquer investidor, não é? Exatamente. Não é o estrangeiro. Estabilidade. Qualquer, não é? Nós, hoje, no mundo dos negócios, deitamos a gravata fora, trabalhamos sapatilhas e tudo mais. Os senhores dos bancos continuam a trabalhar, de fato, e gravata e tudo mais, porque eles sabem, feitamente, que dar uma noção de estabilidade é importante para a confiança. Pronto, nós desprezamos isso completamente, desprezamos isso completamente e estamos sempre a alterar as regras do jogo, as regras do jogo. Mas Portugal não tem dinheiro e já tem em si uma dificuldade grande em atrair dinheiro pelas suas condições naturais. Por exemplo, quando me dizem que trazer o Web Summit para cá irá fazer com que grandes VCs estrangeiros venham aqui a abrir filiais ou a investir aqui, eu não acredito. Não acredito porque, pela lógica, não tem nada a ver com Portugal ou com o mal que tem de Portugal, mas com o facto de ser um mercado pequeno e a lógica desses investidores, que é, vão ter que se adaptar a uma regulamentação nova, a umas regras novas, a uma cultura nova, para conseguir investir em três ou quatro empresas. Se essas três ou quatro empresas lhes interessarem, eles vão investir e vão obrigá-las a mudar as sedes para os sítios onde elas estão, que é o que está a acontecer, não é? Quando dizemos que a Farfetch é uma startup portuguesa, não é verdade. Tem um CEO português, tem uma filial importante em Portugal de desenvolvimento, mas não é uma startup portuguesa. A TalkDesk, quando dizem que a TalkDesk é uma empresa portuguesa, não é, nem a UniPlaces, são todas empresas que... Já não são, não é? Nunca foram, nunca foram. E as poucas que foram, estou a pensar, por exemplo, a Fitsai, foi e agora já não é. Agora já não é. Acha que isso é uma inevitabilidade? Nomeadamente para quem quer crescer de forma mais... Neste contexto que existe agora, neste contexto que existe agora, é uma inevitabilidade para qualquer empreendedor ou qualquer empresa que tenha uma ambição grande. Portugal não tem as condições, não tem as condições para conseguir isso. As empresas grandes, tirando a SONAI, tirando a SONAI que é um bom caso, que tem não muitos investimentos de base tecnológica, mas quase todos eles muito bem-sucedidos. Estou a pensar na Enabler, que foi vendida ao IPRO. Estou a pensar, talvez, na tecnológica portuguesa mais interessante e talvez das mais discretas, que é o WeDo Technologies, mas tem um track record importante de não só financiar novos negócios, que lhes interessem a eles, como usar o seu ecossistema para criar use cases que possam ser depois explorados. Explorados, lá falei, está a fazê-lo brilhantemente quanto a mim. Mas pronto, é uma exceção, é uma exceção, não é a regra, não é a regra. Depois temos todo o ecossistema que será normal de ser investidor e pronto, ainda está numa fase em verbo. Depende, essencialmente, do Estado... Só para sermos aqui sistemáticos, disse que há dois problemas desde já. Um que é, de alguma forma, a regulamentação excessiva, ou mais do que... Excessiva é adjetivo meu, mas confusa e anárquica, talvez, e que varia muito. E depois a falta de dinheiro, não é? Foi as duas coisas. A falta de dinheiro e a quantidade de incentivos. Por exemplo, nós, e os nossos políticos são brilhantes, por vezes, nisso, porque jogam um pouco com a nossa ignorância, que é, quando eu venho a dar um incentivo, vamos dizer, um incentivo fiscal, um incentivo fiscal, um incentivo fiscal, eu digo, o político diz sempre, temos aqui agora este incentivo que é muito melhor que o anterior. Só que isso não vale para nada, vale para consumo interno. O que vale, o que vale, da mesma forma que, se compararmos que um incentivo fiscal é um produto, e tem que competir com outros produtos, aquilo é uma coisa que vale, é saber se esse produto é competitivo, é competitivo também lá fora. Por exemplo, quando vêm dizer que, se eu tiver um olho castanho e outro azul, e se tiver investido não sei o que é, não sei o que mais, poderei ter um benefício de 10% no meu IRS, é muito pouco, e pouco claro, quando, se eu for, por exemplo, alemão, e for investir o meu dinheiro no meu próprio negócio, podê-lo reduzir todo em sede IRS. Portanto, aquilo que nós temos é, muitas vezes, aquilo que é apontado como um incentivo, como um incentivo, para quem vem de fora diz, isto não é sentido nenhum, porque eu no meu país tenho coisas melhores, tenho coisas melhores. Mas não existe todo um ecossistema, todo um ecossistema. Por exemplo, eu, na minha experiência, lidei em tempos com o UK Trading Investments, que agora se chama DIT, que é o ISAP inglês, portanto, a Agência de Desenvolvimento Inglesa. Qualquer comparação entre a forma de funcionar do ISAP ou o UK Trading Investments, para ajudar os negócios novos, é pura... Então são as grandes diferenças. As grandes diferenças são todas, porque os ingleses têm uma perspectiva medida de que as startups e os pequenos negócios criam muito emprego, e criam muito emprego relativamente bem pago, e sabem quais são as suas dificuldades, particularmente quando vão para os mercados de fora. Por exemplo, eu, quando a kinemática tinha uma subsidiária no Reino Unido, pagava, se fosse, por exemplo, como me aconteceu, ir a São Paulo, e quero validar este ou aquele potencial distribuidor, ou fazer este ou aquele contacto. E pagava por esse serviço, na altura, 999 libras. E depois eles arranjavam forma de me mover 998. E a qualidade do serviço era absolutamente brutal, porque se fosse necessário de porem um embaixador a ligar para uma empresa, para receber uma empresa britânica, para conseguir uma reunião para uma empresa britânica, fazem-me, sem grande dificuldade. Aqui... No Bias em Portugal, o que é que falta? Não é possível, tem que preencher 30 formulários, tem que saber se encaixa no fundo, que dá para pagar a viagem para não sei o quê, são precisas não sei quantas autorizações, são precisas não sei quantas autorizações, para depois chegar à conclusão que, naquele sítio em concreto, afinal nem tem lá ninguém que possa ajudar, nem fazer coisa nenhuma. E muitas vezes, quando tem alguém, está completamente surcarregado, que não tem capacidade para fazer nada. Diria que temos ambição, onde temos um país, o novo Silicon Valley, não é? Temos esta, nomeadamente Lisboa, tem... Enfim... Isso é uma piada, isso é uma piada. Esta pretensão, mais ou menos fantasiosa, mas depois não temos trabalho consistente com essa ambição, ainda que seja pouco lógica. É igual a montar uma empresa. Nós se quisermos montar uma empresa e termos sucesso, temos que arranjar gente que saiba fazer as várias atividades que a empresa precisa para ter sucesso. E, portanto, nós não temos esses recursos humanos. Nós continuamos a ter, a maior parte das pessoas que desenham as políticas de empreendedorismo em Portugal, nunca empreenderam coisa nenhuma. Portanto, nós podemos achar que, na realidade, um teórico vale mais como prático. E, se calhar, vale em determinadas situações, noutras não. Mas usar isso como uma constante dá as neira. Dá as neira e vai continuar a dar as neira. Porque a única forma de não se saber se dá as neira, que é uma coisa também muito portuguesa, é não medir, não estudar, não fazer ciência sobre o assunto e basear-se em dois ou três títulos dos jornais para dizer isto é um sucesso, isto é um sucesso. Porque, hoje, até a forma de avaliar uma empresa, de avaliar uma empresa é outra. Sei lá, se eu olhar para a Uber, que dá não sei quantos milhões de prejuízo, ninguém tem dúvida que é uma empresa altamente valiosa. Os investidores, pelo menos, acham isso, não é? Que continuam a investir ferozmente. E nós continuamos a usar ferozmente também os serviços deles, não é? Portanto, esta é outra perspectiva que não existe em Portugal, que existe muito na América, que é a perspectiva do tempo. Nós queremos, para nós, é, pusemos uma semente numa árvore e no dia seguinte vamos lá para tentar colher o fruto. E depois ficamos sempre muito frustrados, porque, afinal, eu plantei a semente da pereira ontem e hoje não tenho peras. E, se calhar, não tenho daqui a dois meses ou três. Daqui a dois meses ou três. A perspectiva, por exemplo, americana, e no que diz respeito concretamente à Uber, é precisamente de longo prazo. Abrir mercados novos, mudar regulações, mudar o que seja. Portanto, ninguém está, pelo menos daqueles investidores, estão muito preocupados com o investimento, com o resultado do investimento no curto prazo, porque pensam-no a dez anos daqui. Nós não conseguimos, muitas vezes, aqui nem sequer congeminar uma área de investimento na duração de um secretário de Estado, que às vezes é só um ano ou dois. E isso nota-se muito, essa volatilidade política, de alguma maneira, nota-se muito depois na vida das empresas, que, de alguma forma, estão nesse ecossistema ou nesse proto-ecossistema? A minha experiência pessoal é que a presença da política, ou dos políticos, nas empresas e no mercado económico, é sufocante. Não conheço isso também lado nenhum por onde eu tenho andado. Acha que o Estado, ou o cabo ao Estado, financiar startups? Ou o que é que acha que vai ser o papel fundamental do Estado? No contexto europeu, acho, atenção, que em Silicon Valley financia-se muito. Não se financia da mesma forma que se financia em Portugal, ou que se financia na Europa. A Europa tem a perspectiva do suicídio, a América tem a perspectiva do benefício fiscal. E poderão dizer que um euro ou um dólar de subsídio fiscal é a mesma coisa que um dólar de subsídio. Mas não é, porque os efeitos, o instrumento é diferente e os efeitos são diferentes. Porque eles dão incentivos fiscais a quem investe, às pessoas que investem, aos empreendedores, aos promotores, aos ricos, aos milionários, seja lá quem for, aos bancos, a quem queira investir. O dinheiro vem de uma fonte. O Estado só obdica de ter uma receita para que esse fundo venha de um fundo público. Seu subsídio é uma coisa mutualizada, não é? Exatamente. E mais, eu gosto muito da perspectiva do incentivo fiscal porque ele é agnóstico. Ou seja, eu caio no critério e entro. Enquanto que o subsídio, o político escolhe. O político escolhe. O político escolhe. E a mim isso assusta-me, aliás, não é só em Portugal, assusta-me também na Europa, que eu veja gente de gabinete, mais uma vez, que nunca empreendeu em coisa nenhuma, a definir aquilo que é o futuro num mundo como nós vivemos hoje de completa incerteza. Vê como sendo possível Portugal, estou a sentir um certo ceticismo no seu discurso, mas mesmo a nível europeu, nos próximos anos, enfim, temos alguma capacidade de combate face aos Estados Unidos? É porque não se vê nenhuma grande tecnológica europeia, ou muito poucas, não é? Na América? Quando se compara com os Estados Unidos, não é? Não se vê porque também é preciso, antes de responder à pergunta, eu vou lhe dizer, eu sou cético do sistema português. Acho que Portugal neste momento não tem um problema de talento, não tem um problema, há uma data de coisas que me deixam completamente deslumbrado na capacidade portuguesa. Aquilo que não mudou, é toda a organização do país, praticamente desde o 25 de abril, de 74, não é? Portanto, e isso foi no século passado, no último quarto do século passado, e nós já estamos no primeiro quarto do novo século, do novo século, e não vejo alteração. Isso tem um efeito, tem um efeito no atraso, no atraso do país. O país, não há dúvida que vive melhor, mas também tem muito mais dívida, não é? Tem muito mais dívida, é muito menos livre de qualquer era, é muito menos independente. Agora, uma parte desse dinheiro foi muito bem gasto na educação. É absolutamente brutal o efeito da entrada na União Europeia e deste esforço feito nas universidades. Com muita pena de que possam existir caixas, pessoas a trabalhar na Caixa do Continente com licenciatura, é muito melhor do que se não tivessem, não soubessem ler nem escrever. É uma perspectiva crua, mas é. Dito isto, a Europa está muito mais atrás que uma grande parte das áreas dos Estados Unidos. Porque Silicon Valley, por exemplo, não é o resto dos Estados Unidos. Claro. Não é o resto dos Estados Unidos. Mas Silicon Valley atrai cerca de 40% de todo o capital de risco do mundo. Portanto, é uma perspectiva... É impressionante. É impressionante. Uns quilômetros quadrados, não é? É impressionante. E, portanto, e depois atrai talento. Atrai talento. Portanto, nós ainda somos exportadores de mão de obra para Silicon Valley. Silicon Valley não exporta mão de obra nenhuma, importa talento. E isso é uma vantagem para eles. É uma vantagem para eles. A Europa não tem essa capacidade tão grande de atrair esse talento. Depois temos um sistema que é um sistema na Europa, muito ditado, ainda muito atrasado em relação à mentalidade que têm os americanos, que é uma mentalidade aqui muito burocrata, muito financeira, muito financeira, muito financeira, enquanto que os americanos nós dizemos que os Estados Unidos gastam imenso dinheiro em engenheiras, é verdade, mas porque eles têm a consciência que não é com grandes folhas financeiras que vão determinar o caso de sucesso. E preferem... Acha que é um sistema mais meritocrático, nomeadamente a tal... não ser o subsídio, ser o benefício fiscal... É uma... E retira poder ao sucesso político, contudo, que isso pode trazer de condicionamento... São tantas as diferenças. Por exemplo, as pessoas não têm uma noção muito concreta do que é Silicon Valley. Em Silicon Valley, o que conta é o empreendedor. E esta vertente, mais até que o empreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo é uma consequência de existirem empreendedores. A confiança e a aposta é por isso que às vezes nós não percebemos... É pá, não percebo o racional desta empresa, como é que investiram tanto dinheiro nesta empresa? Eu garanto, eu garanto que a aposta foi na pessoa, naquele CEO, naquela equipe, naquele conjunto de equipes. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Isso é o que conta, são as pessoas. Na Europa, a perspectiva é o plano de negócios. Um pouco anacrónico, não é? É, há um livro escrito por uns BCs americanos, que se chama Venture Capital, em que na parte principal, lá numa coisa, o senhor escreve a dizer, há 20 anos que eu não vejo um plano de negócios. E agora, como eu os recebo por via eletrónica, é fácil ignorá-los. Portanto, aqui é a primeira coisa, qual é o plano, qual é o... Não, ali o interesse é a visão, a visão do empreendedor, a determinação dele, a seriedade dele, a capacidade dele. Ninguém se importa com as limitações de um empreendedor. Importa se ele não for capaz de as complementar. Essa é a grande... Mas isso não é, usando a sua expressão há pouco, de por ciência nisto, não é muito difícil, ao ser algo tão dependente da pessoa, daquela visão, etc. Não é muito difícil quem está de fora, nomeadamente a financiar ou a tomar decisões políticas, estou agora a fazer aqui o papel da advogada do diabo, acreditar num sistema que seja tão pouco científico, no fundo, não é? Porque qual é a capacidade de realmente prever o sucesso de uma startup? Precisamente por isso, eu vou dar um exemplo que nos é muito próximo. É evidente que a pessoa de quem eu vou falar, a pessoa que eu vou falar, tinha uma posição elevada na elite que lhe permitia basicamente fazer o que quisesse. Mas não havia descobrimentos sem a visão e o empenho do Infantão Henrique. Foi ele que teve a visão, foi ele que foi criar a Universidade de Coimbra, foi ele que foi buscar os bons astrónomos para ensinar e desenvolver a ciência, foi ele que foi buscar os melhores a fazer armas, canhões para fazer os melhores canhões. Mas acha que há ali uma certa altura? Eu não, estou convencido que se isso fosse um plano do reino, naquele tempo o governo ainda era uma monarquia, se fosse um plano do reino não tínhamos descoberto nem sequer a madeira. Mas acha que, portanto, é preciso a certa altura sempre um certo passo de fé? Eu digo com muitas, com muita, essa é que é a grande razão, essa é que é a grande razão, é que se isto fosse muito científico não havia risco, não havia risco, não havia investimento não havia negocio. Mas não há um bocado a ilusão de que se pode, talvez, cientificar algo, mas que na verdade é muito difícil fazê-lo? Pode. A questão, eu não sei qual é a experiência de outros, mas a minha experiência com investidores americanos de apresentar, há sempre alguém muito experiente dentro da sala. Sempre que eu vou fazer um pitch, sempre posso fazer um pitch para uma pessoa da idade do Hugo, mas há, no fundo, no canto da mesa, está sempre alguém muito experiente, percebe muito sobre pessoas. E pronto, e a análise é nisto, é na pessoa, é confiança, é confiança concreta, concreta na pessoa, naquilo que nós acreditamos que é as capacidades. E imagino que diversificação do risco, porque mesmo aí a maioria das empresas falhará, com certeza, não é? Mas atenção, que muitos dos que falham têm um talento e uma capacidade brutal, falham porque o mercado é muito competitivo. É evidente que se puser um bom jogador português a jogar numa equipe só com o Cristiano Ronaldo, ele vai parar ao banco, mesmo que ele seja um bocadinho pior que o Cristiano Ronaldo, seja muito bom. É que essa questão do bom ou do mau é absolutamente, é também relativa, é relativa, porque uma das coisas, uma das coisas que eu gostaria de ver mais eram empresas portuguesas a falhar, a falhar, a falhar, mas a competir em Boston, em Silicon Valley e tudo mais. Ter a possibilidade de pelo menos competir, não é? Não, porque isso cria uma experiência, uma sabedoria e uma sabedoria e uma sabedoria que outros que virão atrás irão aproveitar. Nós temos hoje um Cristiano Ronaldo, porque antes tivemos um futebol do Porto que ganhou, que foi uma final da Taça das Taças, que ganhou uma Liga dos Campeões. É um processo, não é? É um processo, é um processo, porque eu no meu tempo lembrava-me que sempre que havia um jogo internacional, já estava tudo a jogar que íamos perder, porque éramos mais pequenos, corríamos menos que os outros, que os alemães e que não sei quantos, e que só trocávamos a bola, brincávamos com a bola e não fazíamos nada. Portanto, foi preciso aquela chamada Geração de Ouro, que começou com uma mentalidade nova com miúdos, que ganhou, foi duas vezes campeã do mundo, para mudar toda uma coisa, porque isto são layers de autoconfiança, e é como aos miúdos, nós temos que experimentar, nós acreditamos muito, mas depois, quando vamos experimentar e estamos convencidos que nos vamos espalhar ao comprido e até ganhamos alguma coisa, isso dá-nos uma confiança para a seguir e subir em patamares de confiança, e isto não é ciência nenhuma, isto é natureza humana, é natureza humana e é o caso, os casos que se vão criando de sucesso. Em Portugal isso é muito difícil, porque... O que é que é para si falhar? Antes, vou interrompê-lo para lhe perguntar, o que é que é para si falhar? Porque está a falar disso, e aquilo que a ideia que me está a dar é que falhar, se falhar não é muitas vezes falhar, é um processo, é uma fase de um processo. Exatamente, tem razão, a escolha da palavra falhar é porque não tenho outra, a minha semântica não me deu outras armas para usar, mas não é falhar coisa nenhuma, é... Eu não sei, mas... Como é que... Há tempos alguém me disse uma frase que era interessante, mais vale ser... Sardinha na minha terra, pescada de rabo na boca, ou pescada de rabo na boca na minha terra que sardinha na terra de outros. Portanto, eu penso ao contrário, eu penso ao contrário, qual é a piada de competir com os piores, eu não consigo entender, não consigo entender, a única forma de nos melhorarmos, de nos melhorarmos, é na realidade lidarmos com os melhores. Em contextos mais competitivos, não é? E por vezes, por vezes, temos que perder muito, temos que perder, se calhar é a melhor a palavra, para que no futuro conseguir ganhar. Ainda agora eu estive a ver, eu estive a ver esta rapariga que ganhou 50 quilómetros de marcha, e que papou um recorde do mundo, teve anos a participar nos mundiais, a ficar nas cinco últimas, nas cinco últimas. Portanto, se eu só tirar a radiografia no fim de um desses mundiais que ela ficou nos últimos, ela falhou. Senão, teve num processo, teve num processo de aprendizagem, e hoje já ninguém se vai mais lembrar que ela fez esse... E acha que essa cultura do falhanço, do bom falhanço, existe em Portugal, ou ainda há um peso social demasiado marcado, quando alguém falha? Isto não é para passar no estrangeiro, para não, Portugal é um país com uma grande porcentagem de covardes, portanto, nós adoramos ir para um estado de futebol, insultar um jogador que falhou uma bola, e depois não aceitamos uma crítica do nosso chefe quando fazemos alguma coisa errada no nosso trabalho. E o jogador de futebol está à vista de toda a gente, e eu não, ainda posso estar a fazer aqui escondido no meu gabinete, a tarde toda no Facebook, a fazer de conta que estou a trabalhar ou a fazer alguma coisa. Portanto, nós somos... Coerência é uma palavra que tem muito pouco significado em Portugal, e as pessoas adoram criticar os outros, analisar os outros, e quando se enfrentam com o espelho é só para se pentearem, é só para se pentearem. Mas acha que é um mal português, ou é um mal um bocadinho por todo lado, ou... É o facto de ser um país pequeno. Portugal tem mais, isso mais marcado, essa cultura? Tem essa cultura. Eu não sei em porcentagem, também nunca fiz nenhum estudos científicos sobre isso, mas a perceção, a perceção, a perceção, a perceção é que é um país onde a inveja impera muito, impera muito, em que somos muito cáusticos e muito rigorosos com os outros. Quando alguém se começa a destacar, então... É interessante, porque sendo um país católico, usamos pouco, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti, mas é essa muito a perspectiva, e as pessoas são conservadoras, têm medo, têm medo. As maiores obras de portugueses estão feitas fora de Portugal, porque conseguiram fugir desta crítica cerrada e negativa. O Camões, não é, falou, escreveu um dos capítulos mais importantes sobre os velhos do Restelo, portanto, isto é marcadamente uma questão... O que se pode fazer, nomeadamente um empreendedor, e é o seu caso, como é que se tem que preparar, se é que há preparação, ou como é que se tem que treinar, para, neste contexto, todos os dias ter energia e continuar em frente? Não queria saber o que é que os outros pensam, é fazer uma autoanálise... Mas isso treina-se, ou é uma coisa que já nasce com cada um, ou não? As duas coisas, as duas coisas, as duas coisas. Treinar, é preciso uma primeira fase que é sair desse contexto. É por isso que eu estava a falar que tenho uma grande fé, por causa do programa Erasmus, porque muita desta gente sai deste meio negativo. Não faças isso, cuidado, não trepes à árvore que vais cair, olha que não sei o que... Eu bem te disse, que é o tipo de coisa que todos nós conhecemos, e depois vão lá fora e afinal vem que todos esses perigos, vais para fora, tantos ladrões lá fora, e afinal não é nada disto, não é nada disto, as pessoas lá fora são normais, são normais e tudo mais, e isso, mais uma vez, é um layer de confiança, é um layer de confiança. Eu sempre gostei muito de viajar, e comecei a fazê-lo, os primeiros dinheiros que juntei foram para viajar, e foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, porque se não seria mais um desses também que estaria aqui a criticar toda a gente e a lidar um pouco com a minha frustração por nunca ter conseguido isto, porque é um pouco esta diferença. Se chegar à América, todos querem ter o melhor carro da rua, agora vão trabalhar mais que o vizinho para ter o carro da rua. Não querem puxar os outros para baixo, não é? Exatamente, aqui a gente fará tudo para que o vizinho que tenha um carro melhor que nós passe a ter um pior, que é um tipo de coisinha, e depois esta crítica e este não respeitar a experiência. O empreendedorismo tecnológico, e particularmente quando se vai para fora, significa estarmos fora da nossa zona de conforto. Se estamos fora da nossa zona de conforto, não estamos na nossa zona de conforto, portanto a propensão ao erro, à falha, é muito maior. Agora, eu nunca percebi como é que alguém quer esperar que alguém estique os seus limites ficando sempre dentro deles, isso é que eu não consigo, é matematicamente impossível. É matematicamente impossível. Pronto, a única forma é não ligar minimamente nada a isso. escolher um conjunto de pessoas bondosas... Que partilhem desse espírito? Não, e que nos ajudem, que nos critiquem, que nos façam pensar e refletir e que nos digam que podiam ter feito melhor, por isto, por isto, por isto, mas não pela crítica gratuita e maldosa, e maldosa que existe, que existe, por vezes, aqui. E isso reflete-se, de facto, sermos um país pobre, um país pobre porque arriscamos pouco. E essas, este, enfim, este contexto todo que descreveu não é, de facto, o contexto mais favorável ao sucesso. Ainda assim, eu pergunto-lhe se acha que é possível uma empresa realmente portuguesa, não digo como pessoas portuguesas, porque isso é bem mais fácil, uma empresa portuguesa nos próximos anos se ingrar de forma significativa no mercado internacional. Antevia aí... Nascida em Portugal e com sede em Portugal, acho muito difícil, muito difícil. Acho possível se... E este é um outro fenómeno, já agora vamos falar também das empresas e do fenómeno que se reverte em Portugal, que são aquelas que crescem, que crescem de alguma forma, que crescem de alguma forma e depois, como crescem e ficam famosas, mais uma vez, atrai o meio político e acabam por ficar empresas do sistema. Empresas e presas pelo sistema. E presas pelo sistema. Corregimos, não é? É, porque tudo aqui bate num partido político. Tudo, tudo bate num partido político. Os grandes negócios que são feitos, e aliás, os casos recentes bem a demonstram, estão ligados... As grandes empresas portuguesas não se internacionalizam porque vivem de licenças. É mercado muito ao lado. Telecomunicações. Na verdade não é competitivo. Não, não precisam, não precisam porque ganham muito dinheiro aqui dentro, estão protegidas da concorrência, porque é que vão lá para fora andar à chapada com outras maiores que elas e mais competentes. Não irão fazer, portanto, eu só vejo que isso possa acontecer se existirem um empreendedor que se recuse a vergar-se a essa subjugação. Portanto, tem a ambição de... E que seja muitíssimo bem sucedido. De, naquele momento em que lhe vão dar um conforto, abdicar do sofá e continuar a trabalhar porque queira ser verdadeiramente grande. Que seja um Cristiano Ronaldo, que seja um Cristiano Ronaldo, tão mal visto ainda por muita gente em Portugal, porque o Cristiano Ronaldo tem isso, nunca se contentou simplesmente em chegar ao Manchester United, quer ficar na história como ser o melhor do mundo e acredita que o pode ser e trabalha para isso, mesmo já não tendo necessidade de o fazer, nem financeira, nem do ponto de vista desportivo e tudo mais. Eu tenho a certeza que ele, neste momento, está a pensar como é que vai ganhar a próxima Liga dos Campeões. E a próxima bola a Douro, não é? Douro. Isso são, enfim, estava a dizer que são um conjunto de circunstâncias menos favoráveis do contexto nacional, mas perguntava-lhe também o que é que, apesar disso, nos pode dar alguma esperança, ou seja, coisas que, apesar de tudo, são, ou boas, práticas ou circunstâncias mais positivas do nosso contexto, nomeadamente em termos de, porventura, de recursos humanos. Bem, eu sou, não é? Eu tenho 53 anos, tenho 53 anos. E para não decidirmos todos emigrar amanhã, não é? Não, não, eu escolhi dizer, eu tenho 53 anos e quando tinha 20 anos, as pessoas que tinham 53 anos, na altura diziam, pá, a tua geração é rasca, aliás ficou conhecida como uma geração rasca, é uma geração que não sei quantos, o meu tempo é que era e tudo mais. Eu tenho 53 anos e digo desta geração, quem me dera ter menos de 30 anos, esta gente que vem aí com, que tem agora 35, ou menos que 35, é absolutamente espantosa, espantosa. E aí é que me dói que não... Não quer meter aí os 36? Após 36, 40, por aí, por aí. Não, esta geração toda nova que viajou, que se confrontou cedo, que fez Erasmus, que fez Erasmus, que não foi só para resortes nas Caíbas, portanto, tudo que estudou, que é espantosa, é espantosa. Não é só no conhecimento, é na atitude, na ética perante o trabalho, no apaixonar-se, já não tanto por ganhar mais 100 euros, mas sim pelo projeto, pelo projeto. Não estou a dizer que são todos, mas pelo menos grande parte dos que eu conheço e dos que trabalhei é fenomenal, é fenomenal. Portanto, aí temos uma boa coisa. O meio académico em si, e particularmente nestes anos de crise, demonstrou que também consegue ser empreendedor. Conseguiu fazer muita coisa, mesmo cortando orçamentos 20, 30%. Existem laboratórios de investigação e desenvolvimento, e estou a pensar num que eu tenho um grande carinho, que é o Inesc Tech, aqui do Porto, que é provavelmente o maior laboratório de Portugal, que além da ciência e daquilo que faz, é falar com a direção, é falar com a direção, é ver que gente que atingiu um patamar até de reconhecimento social e político, a humildade que tem, a paixão que tem em ajudar e fazer crescer projetos, entrega do seu tempo pessoal, do seu tempo pessoal, disso é absolutamente espantoso. Eu acho que não falta muito, acho que não falta muito, se quer que diga, esse aspecto até mais do castigar socialmente só afeta quem se deixa sentir afetado, isso para mim não é uma coisa muito importante. Agora, acho que falta dinheiro, e é um recurso importante, é um recurso importante. Nós gostamos muito de falar de Silicon Valley, gostamos de... Claro, mas os meios fluem de outra maneira. Os meios que circulam são outros, e os meios não é só para gastar dinheiro, é para atrair talento, atrair gente capaz. Tirem a capacidade do Real Madrid, do Manchester United, de comprar aqueles jogadores, e vamos ver o que é que eles jogam, vão jogar como o Rio Hava ou como outro qualquer. Portanto, o dinheiro é na realidade importante, e a falta de uma estratégia, de uma estratégia que vá resolver alguns problemas, por exemplo, Portugal podia ser um campo de testes para as startups, e não há nada, por exemplo, estávamos a falar da Sonai, é o que a Sonai faz de bem, por exemplo, quando a Nabler foi para fora, podia vir mostrar o trabalho que tinha feito aqui no continente de Matozinhos, o continente de Matozinhos. Somos um pequeno mercado, podia para teste, já tem dimensão suficiente para teste, não é? Podia, no fundo, é isso estar a surgir. É, 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 todas essas, todas essas, eu sei que há limitações, porque aqui, por exemplo, toda a contratação pública é feita com base em concursos, os concursos são feitos de uma forma sempre à defesa, exigem também obrigações europeias, mas eu acho com alguma boa vontade, se investíssemos menos nisso e em dar protagonismo aos políticos quando vêm a Web Summit, quando vêm cá a Web Summit e tudo mais, se não fôssemos tão, por vezes, tão subjugados, eu tenho a certeza que se algum português quisesse criar a Web Summit em Portugal, não seria permitido, não teria os meios, não teria os meios para o fazer, mas como é um fulano que vem de fora, como é um fulano que vem de fora, portanto, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Esta também é um pouco da nossa característica, um bocado para o liço, de tudo que vem de fora é bom, melhorou, melhorou significativamente, mas ainda falta, ainda falta alguma coisa, e falta a outra questão, a outra questão que é de descentralização, porque nós continuamos a achar que o talento está todo em Lisboa, ou que está todo no Porto, e ele pode estar em Vila Real, ou em Hebra, ou em Hebra, ou em Hebra, e nós não criamos esses meios para que esses talentos, essas pessoas, essas pessoas possam ter. Continuamos a deixar que, a ter cientistas, ou um bocado aquilo que eu estava a perguntar se isto não devia ser um bocado cientista, alguns iluminados que acham que podem escolher quem vai vencer e quem não vai vencer, em vez de deixar que seja o mercado evolutivo, uma coisa mais dar o inana, que permita ver quem é que na realidade é melhor ou não é melhor. Olá, e antes de lhe perguntar um bocadinho mais sobre o dinheiro, que é de facto sobre o capital, que é uma questão crítica, queria só fazer-lhe mais uma pergunta a propósito do contexto. Se tivesse poder, enfim, se tivesse o poder que fosse necessário, qual era a medida, ou não sei se é possível sermos tão redutores, mas aquela coisa em que intervinha em Portugal para tornar o nosso ecossistema muito mais amigo da startup? Consegue identificar uma coisa em particular? Ora bem, eu sou um grande crente no talento e na capacidade das pessoas. Portanto, nós para termos um sistema que possa funcionar, temos que captar quem o vai desenhar esse sistema, os melhores. E eu acho que a grande parte do problema que nós enfrentamos, um, é que na realidade o Estado e a política está metido em toda a atividade económica, mas em contrapartida o sistema político só permite escolher os piores. Portanto, eu tenho pouca fé, pouca fé que os melhores, e eu conheço gente em Portugal que poderia, na realidade, desenhar um sistema, um bocado à imagem, para o empreendedorismo daquilo que fez o Carlos Queiroza há uns anos atrás no futebol, mas essas pessoas não queriam trabalhar para o Estado porque não querem ser pobres. E nós, quando pagamos desta forma a deputados, quando temos sistemas em que os eleitos, eu não sei quem é que eleijo, não é, voto numa lista nomeada, enquanto não tivermos círculos nominais e não tivermos um bom salário para deputados. Eu até sou mais radical, acho que durante uma fase os governos só poderiam ser escolhidos de pessoas que tinham sido eleitas, portanto, para o Parlamento. Eu tenho muita dúvida, muita dúvida que nós vamos ter um sistema bem desenhado. Só por sorte, se por mero acaso e por mero milagre, algum dessas pessoas capazes de o fazer for parar, não chega a uma, porque o sistema está de tal forma controlado que tem que ser várias que tenham na realidade este alinhamento. Na forma como é agora, na forma como é agora, por exemplo, basta ver as secretarias de Estado de empreendedorismo ou da indústria que têm surgido nos últimos anos, a consistência que elas têm. Eu estou a lembrar-me dos três últimos, não consigo ver nenhum ponto em comum em nenhum dos três. Não consigo ver nenhum ponto em comum. E este é um dos problemas que nós temos. É que cada pessoa que vem, como vai para lá e a relação dele sabe que quando terminar aquilo vai à vida dele e não há contexto nenhum, não se pode sequer falar de política consistente porque não há sequer uma visão. muda permanentemente. Não são capazes de se entender para coisa nenhuma, mesmo sendo do mesmo partido. Claro, claro, percebo perfeitamente. Embora eu tenha grande esperança nesta nova secretária de Estado que foi para lá, porque a conheço, mas provavelmente também terá uma visão também diferente. Depois o contexto, ainda que a pessoa seja brilhante, pode depois o contexto não ser fácil ou que permita executar tanto quanto se quer. Sim, mas o que eu não consigo entender em Portugal é que quando estava a falar um bocado de coisas pouco científicas é que são coisas pouco científicas. É que cada ministro ou cada secretário de Estado pode ir para lá e impor a sua vontade. Não há uma visão para 10 anos, independentemente dos partidos. Eu acredito que, por exemplo, possa haver diferenças políticas em algumas coisas, mas não consigo entender, por exemplo, porque é que todos os anos tem que se mudar se há exames no liceu ou se não há exames no liceu. Quer dizer, não conseguem haver um consenso nisso. Há alguma esquizofrenia nacional, não é? Muito bem. Em termos de capital e acesso a capital, há quase o adagio popular, eu diria assim, que diz que não falta dinheiro. Pelo menos para os bons projetos não falta dinheiro. Acha que isso é verdade? Acha que isso é uma perfeita idiotice? É verdade em umas fases de investimento, não é noutras? Qual é a sua perspectiva? Mais uma vez, temos que distinguir se uma pessoa quer emigrar ou se não quer emigrar. Em Portugal. Em Portugal falta dinheiro. Mesmo bons projetos não têm o dinheiro. Mas não têm dinheiro desde logo para arrancar ou não têm para escalar? Acha que o problema é igual em todas as fases? Nós em Portugal temos um ecossistema que depende essencialmente de dinheiros da União Europeia. E quando estou a falar, estou a falar de Business Angels e estou a falar de Venture Capital. Que na verdade, muitas vezes, o capital não é próprio, é capital financiado, não é? É, a maior parte dele é capital financiado. Aliás, o aparecimento agora do IFD, do Instituto de Fomento e Desenvolvimento, é exatamente nesse sentido de fazer aquilo que outros países já faziam, que era em vez de ter um VC e ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu, ou uma entidade europeia, existir este grossista, que vai, que negocia com essas entidades, bolos maiores, para financiar as startups, financiar o Business Angels e Venture Capital. Portanto, se nós tirarmos esse dinheiro, o ecossistema investidor em Portugal acaba neste minuto. O resto é miserável, não é? Acaba neste minuto. Não existe. Não existe. Não existe. Se nós tirarmos esse dinheiro da União Europeia, a não ser que o engenheiro Belmiro ou a família Amorim decida, eles próprios criarem com o dinheiro que amelharam, decidirem criar os VCs para financiar coisas, e mais dois ou três milionários, morre. Morre. Não existe. Não existe. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Portanto, esses fundos vêm com regras, vêm com regras, e esses fundos, e esses fundos, porque existem intermediários públicos, existem intermediários públicos, permite-se escolher quem os recebe ou não. Há candidaturas públicas e tudo mais, mas podemos definir critérios em que uns acedem e outros não acedem. Portanto, e é por essa razão que nós continuamos a ter um poder político que tem demasiado poder sobre estas coisas. E se na realidade fosse tão fácil e tão vantajoso criar coisas, eu não acredito que esta gente esteja lá só a trabalhar para o bem comum. Porque é que eles não saem e montam eles empresas, startups, e se percebem tanto o assunto, e que evitam tanto sobre mercados, e sobre políticas de marketing, e go to market, e essa semântica toda, porque é que na primeira oportunidade não o fazem. Não o fazem. Não o fazem porque é difícil. Não é para todos. Não é para todos. Implicador. 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 Implica confrontar-se publicamente. Não é aquilo que... E quando toda a gente diz, falhaste, a pessoa vai para casa e dorme anualmente, como se nada... Eu sei que o problema que afetou a Kinematics, e agora abria, se calhar, este capítulo, para percebermos melhor qual é a sua história enquanto empreendedor e da empresa que fundou, é essencialmente um problema de acesso a capital? É um problema de acesso a capital. É um problema não só de acesso a capital, porque há duas... Quero-nos dizer, já agora, para fazer aqui um contexto, que é rapidamente... A Kinematics é uma empresa que apareceu, ainda com outro nome, em 2007, em fevereiro de 2007, como consequência de uma mostrada em inovação em empreendedorismo tecnológico, ali na Faculdade de Engenharia, que era um mostrado novo, que tinha uma particularidade que permitia aos alunos, se quisessem empresariar alguma tecnologia que andasse ali a ser desenvolvida, fazê-lo. E isso era uma coisa brilhante, inovadora, em 2007, e que foi extraordinária. E eu já era empresário e queria, mas previa, não era preciso ser grande vidente para prever a crise que aí vinha, e queria um negócio internacional. A minha mulher não estava para aí virada para emigrar, portanto eu pensei em fazer o melhor de dois mundos, que era montar um negócio cá... Que vendesse para fora. Para fora, para fora. Pronto, então, não sabia, não tinha uma ideia muito concreta, fui para fazer esse mestrado, com o objetivo de aprender e atualizar os meus conhecimentos, estava fora da universidade há 16 ou 17 anos, mas queria também... O que é que fazia nessa altura? Era empresário? Tinha uma empresa emobiliária. O que eu queria na altura era um negócio tecnológico, pronto, e internacional. Porque tem essa formação de base também, não é? Tinha, sou de software e, portanto, queria voltar a atualizar e, pronto, e peguei uma tecnologia que tinha sido desenvolvida por uns alunos e por uns professores e, em conjunto com esses professores e com mais outra colega, montámos uma empresa. Montámos uma empresa para fazer dispositivos médicos para analisar a mobilidade. E estivemos nesse caminho, nesse caminho, a receber, arranjámos um investidor pequenino, na altura que era uma coisa criada pelas universidades, que era uma empresa que chamava Sense Invest, que foi o nosso primeiro investidor. Essa empresa, entretanto, foi engolida pela Portugal Ventures, se na altura não se chamava Portugal Ventures, se chamava-se Inove Capital. Inove Capital. E, pronto, e acabámos por conseguir um financiamento deles, em junho, para fazer um dispositivo médico. E aí, a minha falta de experiência do mercado médico acabou por me levar a perceber, um bocadinho mais tarde do que mais cedo, que o mercado médico é um mercado com imensos problemas para resolver, porque é um mercado protegido e que protege os players que estão dentro em relação aos players que estão fora, por isso é que é um mercado caro, a saúde é cara para toda a gente, porque toda a gente, desde as universidades, os médicos, os enfermeiros, as farmacêuticas, os operadores de coisas, toda a gente está protegida, está protegida, os que lá estão dentro e ganham muito dinheiro com isso, muito dinheiro com isso. Pronto, e eu, naif, acreditava que havia muitos problemas para resolver e que podia estar nesse caminho. E rapidamente percebi que a única forma de ser bem-sucedido nisso, ser bem-sucedido nisso era sendo, como é que faz uma pulga para atravessar um rio, não é? Portanto, eu escolho um elefante, põe-se nas costas do elefante e atravessa o rio com o elefante. Portanto, eu tive que descobrir o meu elefante e tivemos quase a conseguir esse elefante em 2013, com uma empresa do Texas. Os astros não estiveram alinhados e aqui vem o que é que vem o falhanço, não é? Portanto, fui chamado ao Texas para resolver um problema, foi apresentada uma ficha técnica muito objetiva de qual que deveria ser a solução, muito, muito difícil, muito difícil, ultrapassamos todas essas barreiras e quando estávamos numa fase já inicial, essa empresa que estava cotada na Bolsa de Nova Iorque, começa a ter problemas com a Bolsa de Nova Iorque, a ser multada, com cotações dispensas, administradores a serem despedidos, diretores, portanto, eu quando cheguei a altura do projeto ser decidido, dei-me com pessoas que perderam o poder todo ou com outras pessoas que estavam a chegar nem a saber o que é que estavam ali a tratar. E o projeto não era prioritário, não é? Pronto, portanto, naquela área era só a maior empresa americana. Claro, claro. E o projeto morreu ali e essa foi um pouco a gota d'água que eu tive na área médica. Bem, partindo de Portugal, nunca tive um hospital que me permitisse fazer aqui um caso de teste, tive que fazê-lo à Bélgica e a outros sites, com o dinheiro que tinha, que era muito menos e com a capacidade que tinha, porque na área médica é muito importante contratar pessoas que abram portas e não tinha dinheiro para isso, portanto, aquilo que fiz foi propor... Mas o dinheiro que tinha ainda era desse mesmo investidor ou já eram outros? Não, era só esse, eu só tive sempre a Portugal Ventures como investidor, na altura gerida pelo professor José Epifano da Franca, que tinha sido ele mesmo um empreendedor e talvez o único caso, o único caso que podemos falar, mas lá está, estamos a falar de uma exceção e não é regra, que tem uma empresa completamente montada em Portugal que vendeu, que chamava Chip Idea e que vendeu por, na altura, salvo-lhe por 150 milhões de dólares em 2006, 2007, mais ou menos quando nós estávamos a começar. Pronto, e que tinha uma visão, é uma pessoa altamente inteligente, muitíssimo inteligente, muito fora, muito acima da média, com grande experiência e pronto, e que tinha na realidade, nem sequer fazia isto por dinheiro, tinha na realidade, o conhecimento e a motivação e a boa intenção, e a boa intenção de criar um ecossistema empreendedor em Portugal. E muito do que falamos hoje deve-se a ele, temos que admitir isso. Pronto, e na altura, na altura, na altura, aquilo que eu propus ao Conselho de Administração da Portugal Ventures foi fazer um shift, que é uma coisa que é perfeitamente normal. O tom pai bote que agora está na moda, não é? Mas em Portugal, nós achamos que uma mudança é um falhanço, portanto, se eu for em direção a um precipício, devo manter-me estoico até cair por ele abaixo. Mas morre com... Morre de pé, de pé, de pé, de pé. Sem mudar, não é? Lá fora, fazer shifts é a assunção de que o caminho inicial que escolhemos não era o melhor, mas que descobrimos outro caminho melhor e que devemos mudar. Portanto, aquilo que eu disse, nós tínhamos um conhecimento único sobre a extração de informação do movimento do corpo, com dispositivos pequenos e tudo mais, então aquilo que foi proposto foi que fizéssemos um shift para fazer um wearable para desporto. Em dois anos, pronto. E isso foi aprovado. Mas isso foi uma ideia que emergiu dentro da empresa? Foram os investidores que explicaçaram nesse sentido? Não, foi dentro da empresa e das interações que nós tínhamos. Eu não posso falar, mas nós estávamos numa interação grande com uma empresa famosa aí de sapatilhas global e, portanto, havia um interesse aqui comum e havia já um bom use case que pudesse ser usado. Portanto, isso foi feito um plano para se lançar o wearable em dois anos, que era uma coisa que nunca se tinha feito em Portugal, com esta ambição e desta forma. exige-me uma equipe altamente complexa e completa e com skills e nisso era a minha grande segurança, era a equipe que tinha à minha volta, dava uma segurança que podíamos fazer uma coisa para conseguir em Silicon Valley ou em qualquer outra tecnologia, porque não fazia sentido ir, tentar ser para o meio da tabela, era para ir para o cima da tabela. Pronto, e o que acontece é que o professor Ivano da Franca, 3 ou 4 meses depois, saiu da Portugal Ventures e veio outro senhor e, portanto, quando veio outro senhor, precisou de tempo para conhecer a Portugal Ventures e tudo mais, não tinha o mesmo tipo de experiência, não tinha o mesmo tipo de visão e, um ano depois, esse senhor foi embora e veio outro senhor, outro senhor ainda, outro senhor ainda, que teve que voltar a aprender, que teve que voltar a aprender, e estas constantes mudanças têm uma implicação e têm um custo, têm um custo, porque nós temos que andar a financiar, temos que andar a financiar... Mas pelo meio da empresa elaborava e ia fazendo o seu caminho? Qual era o dia-a-dia da empresa? O dia-a-dia da empresa, o dia-a-dia da empresa, o dia-a-dia da empresa é estar sempre a discutir o plano. Em vez de perdermos tempo a executar o plano, estamos sempre a discutir o plano. E depois, como a análise do plano é sempre subjetiva, cada pessoa que vem, ou gosta do plano, ou não gosta do plano, temos que discutir o plano. E pelo meio da equipa de engenharia, o que é que... A equipa de engenharia, nesse aspecto, quer dizer, aquilo que a Kinematics é reconhecido internacionalmente e até ao último minuto, foi isso que aconteceu. A equipe era uma equipe altamente unida em volta de um objetivo. Portanto, a Kinematics nunca foi o Paulo Ferreira dos Santos. A Kinematics foi o Paulo Ferreira dos Santos, o Jorge Pinto, o Samuel Matos, e todas as pessoas que estavam alinhadíssimas num único objetivo. Empenhados, uma equipa altamente competente, única na Europa. Única na Europa. A este nível, só uma empresa que eu via, que foi também adquirida recentemente pela Nokia, que era o EdSings, que era uma empresa francesa, com muito mais dinheiro que nós, com muito mais dinheiro que nós, de dois franceses que viveram muitos anos em Boston, portanto, também já contaminados por aquele espírito americano. Suportados também por um investidor também institucional, que era o BPI, que é o equivalente a Portugal Ventures em França, mas com outros meios. Portanto, nós aqui discutimos o plano, discutimos com uma coisa que é uma coisa interessante, que é uma coisa interessante que é, por exemplo, a Apple nunca podia ser portuguesa, a Microsoft nunca podia ser portuguesa, porque surgiram com coisas novas. E nós temos esta questão, que é de queremos ser inovadores e depois estamos sempre a comparar, ah, mas com o que já é, portanto, e é difícil ser novo e igual aos outros ao mesmo tempo, é muito difícil. Portanto, a empresa, o ano passado ia lançar o produto, o Tune, que era um dispositivo talvez o avanço maior na área da corrida a nível mundial, e pronto, e em setembro ainda andava a discutir o plano. Lançamos em outubro e ainda estávamos a discutir o plano. Portanto, em dezembro, finalmente chegaram alguns recursos e em final de janeiro ou fevereiro a Portugal Ventures decidiu que ficávamos por ali e pronto, e por ali ficamos, e por ali ficamos, e por ali ficamos. Acha que o destino, o desfecho que acabou por haver, no fundo, a dissolução anunciada da empresa era inevitável ou claramente havia outros caminhos? Havia imensos outros caminhos. Mais que a decisão, mais que a decisão, e eu quando me estava a falar, voltando um bocado ao início, ao início da nossa conversa, mais que a decisão em si de fechar, e pronto, os treinadores de futebol costumam dizer que estão sempre com a mala feita para ir embora. Portanto, um CEO de uma startup tecnológica é um bocado como um treinador de futebol, portanto, tem que estar sempre preparado para que as coisas acabem. Para que as coisas acabem. E portanto, não é preciso para alguém ter uma conversa destas, a coisa vai acabar com alguém como eu, não precisa de grande preparação, porque eu estou preparado para ela, a todos os minutos. Agora, aquilo que não aceito, aquilo que não aceito, que não aceito de uma instituição que supostamente deve promover o empreendedorismo, é a forma, não é? Portanto, a forma como se fazem as coisas, como se fazem as coisas, são na realidade, são na realidade importantes, são na realidade importantes. E esta é uma coisa também, uma característica muito portuguesa, quer dizer, nós não conseguimos dizer a alguém que estamos em desacordo com eles sem o menosprezar ou minimizar ou outra coisa qualquer. Portanto, podia haver aqui diferentes perspectivas, dou de barato que até Portugal Venda se pudesse não acreditar no negócio, não consigo entender, primeiro, como é que em dezembro entra o dinheiro ou como é que no Web Summit se faz uma apresentação no Facebook Live e tudo morre e também não consigo entender como é que até hoje, como é que até hoje nunca mais o CEO da Portugal Venda se me ligou, nem sequer para me desejar boa sorte para o resto da minha vida. Portanto, é o que é, mas é... Guardo uma certa frustração com o desfecho deste seu projeto, é uma frustração empresarial... Eu não gosto de perder, não é? É uma frustração pessoal... Não, há duas coisas, duas coisas, duas coisas que me incomodam. Uma é o desmantelar da equipe e a perda de um conhecimento que era o único neste país e que daria frutos, que daria frutos. Mesmo que não fosse comigo, daria frutos. Portanto, se eu fosse o Dom Afonso Henriques, agora depois ter montado aquilo tudo antes, quando no momento em que vai lançar a primeira caravela no mar, para tudo e desmantela-se tudo. Isso foi o que foi feito. E não houve sequer interesse, nem nenhuma vontade em discutir esse assunto. Porque essa é outra das coisas, não é? Quando eu estou em oposição, também é uma coisa muito portuguesa, quando estou em oposição não apareço para dar a cara e sentar-nos civilizadamente a tentar ver quais são as alternativas e respeitando os pontos de vista, mesmo que sejam diferentes uns dos outros. Isso é uma coisa que não existe. Portanto, o desmantelar do know-how e do conhecimento e da equipe, eu só tenho uma palavra para ele, é criminoso. criminoso. Foi o que aconteceu. Há um segundo aspecto, que também é muito português, é o pouco respeito pelo dinheiro dos outros. Portanto, eu investi meio milhão de euros e nunca, nunca a conversa foi tida comigo de acionista para acionista. Foi sempre tida para o meu segundo papel, que é o papel de CEO. E esse meio milhão são poupanças minhas, eram poupanças minhas, da minha família, da minha família. E pronto, o respeito por elas é zero. E esta é que é outra coisa. Eu sou o que tenho mais dinheiro, eu sou o que tenho mais dinheiro, eu sou o que tenho mais dinheiro, portanto, o meu mais dinheiro vale mais que o teu. Eu acho que isso é até uma questão de educação, não é? A mim ensinaram-me que um euro de outro, é um euro de outro, de outrem, é um euro, não me pertence, não me pertence, e eu tenho que o respeitar, eu tenho que o respeitar, eu tenho que o respeitar. Portanto, isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu. Mas isso são águas passadas, porque, porque, e esse é um aspecto que só me interessa mencionar, só me interessa mencionar, para quem vier a seguir, a mim, saber ao que conta, saber ao que vem. Portanto, é o que é. Se eu olhar, olhar, olhar para o Conselho de Administração da Portugal Ventures, as nomeações, direta ou indiretamente, são todas políticas. Mas não se pode dizer, tudo somado, qual foi o capital que, ao longo dos anos, foi injetado na Kinematics? Oito milhões de euros, oito milhões e meio. Não se pode dizer, mas oito milhões de euros, poucas empresas em Portugal conseguem angariar, ainda assim, ou seja, foi uma oportunidade extraordinária que não resultou. E essa é outra das coisas, essa é outra das coisas que eu não lhe sei dizer, porque, sendo isto, dinheiros que envolvem empresas que são públicas, são públicas, as verbas não são mostradas. Por exemplo, eu, durante muito tempo, ouvi que Kinematics era uma das empresas com mais financiamento em Portugal. Se calhar é, se calhar não é, porque nunca me disseram quanto é que foram financiadas as outras. Por exemplo, se eu chegar ali à Crunchbase e quiser ver, e quiser ver, e quiser ver quanto é que um maior VC americano investiu, quanto é que, em cada empresa, quanto é que fez de exits, eles próprios, voluntariamente, colocam. Em Portugal, em Portugal, isso tudo é sigiloso, isso tudo é sigiloso. Por exemplo, eu não sei se a Portugal Ventures tem exits ou se não tem. Se tem, por quanto é que vendeu as empresas, quanto é que investiu nelas. Como cidadão, já não é como... Como contribuinte, desde lá. Como contribuinte. Eu gostava de saber, eu gostava de saber, eu gostava de saber. Mas se eu for ver, por exemplo, os relatórios e contas, que são públicos, aquilo que tem lá é que são exits. Mas de quanto? De que valores? Não há uma tabela simples e clara a dizer, investi X nesta empresa e fechei-a. Investi Y naquela empresa e vendia por Z. Pronto. E esses é que saberiam ser. E quando não há informação concreta e real, o que existe é poluição sonora. Pronto. Passamos todos a dizer, não, eu acho que aquele... Que é isto que a gente gosta. O que é que faria diferente se fosse hoje? E em que fase? Não, reparem, uma pessoa tem que ver isto sempre no contexto, não é? Eu não posso criticar o Dom Afonso Henriques porque já passaram muitos séculos. portanto, em 2006, quando eu comecei à procura de dinheiro, não havia este ecossistema que existe agora, era pouco. Mesmo eu não estava tão bem preparado como estou hoje, no sentido de pensar, apá, pegar na minha mala e vou já lá fora buscar dinheiro. Isso só surgiu mais à frente, com algumas empresas, e muitas delas até de pessoas que já lá estavam fora, ou a estudar, ou a fazer doutoramentos, ou de outra coisa qualquer. Portanto, neste contexto, eu não tinha muitas oportunidades. Agora, eu aliás escrevi um artigo sobre isso, para mim na altura, o dinheiro era o... Se eu precisava de um milhão de euros e tinha quem investisse um milhão de euros, era suficiente. Hoje não. Hoje penso que a mentalidade do investidor e a escolha do investidor e da mentalidade dele é, na realidade, muito importante. E é por isso que hoje, quando tenho uma reunião com um investidor, seja porque o assunto for, faço tantas ou mais perguntas que acho que ele me faz a mim, porque eu também estou a avaliá-lo e já aconteceu. Mas interessa a nacionalidade do dinheiro, pegando naquilo que dizia há bocado no início da conversa, mas interessa-lhe que tipo de investidor é? É isso? O tipo de investidor, a ética do investidor, a forma como trata os empreendedores e falo com outros que eles têm investido e já recusei, já disse a investidores que, desculpe, não haverá nunca um conflito porque essa é uma questão. Uma das coisas que eu acho piores é ter que lidar com investidores que não respeitam empreendedores. Da mesma forma que se fosse investidor, não aceitava lidar com empreendedores que não respeitassem investidores. Portanto, eu respeito todos os investidores, mas também só lido com investidores que sinto que possam respeitar a coisa. Ali tive que, se me perguntar, mas você só teve a Portugal Ventures, o nome é, mas não tive sempre o mesmo investidor, porque consoante o administrador que lá estava, tinha uma empresa diferente. E o seu capital pessoal? Perdeu. 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 E o que é que sente em relação a isso? Arrepende-se deste projeto todo? Não, não, não. Não arrependo nada. Não arrependo nada. Hoje sou empresário. Tem menos meio milhão de euros. Tem menos meio milhão de euros, é uma verdade, mas acho que adquiri conhecimento que me vão permitir recuperá-lo. Tenho pena que não seja com a Kinematics, mas há de ser com outro projeto qualquer. Portanto, é o que é. Skin on the game, às vezes perde-se a coisa. Aquilo que eu me queixo não é ter, ao bocado quando estava a falar, não era de perder o meio milhão de euros. É da falta de respeito de não sequer o discutirem, não é? Não discutirem, mas é assim. E o que é que vai fazer agora com esse conhecimento todo acumulado que tem? Eu costumava dizer, dizia sempre que a pessoa mais importante da Kinematics não estava na lista de pagamentos. Portanto, atendendo a que eu sou casado e não estou a pensar em divorciar-me, a família tem um papel, tem um papel nisto. Eu, pessoalmente, gostaria de, já na altura, antes de montar a Kinematics, gostaria de ter ido para fora e ter tido esta minha experiência de empreendedor ao contrário, não é? num outro país, com outro contexto em que me permitisse, como aconteceu ao Cristiano Conaldo, ninguém acredita que ganhasse tantas bolas de ouro se tivesse continuado no Sporting. Portanto, aquilo que eu gostava era de ir para ambientes muito mais competitivos, mais abertos, mais transparentes, com outros recursos financeiros que pudesse dar aso de outra forma à enorme ambição que julgo ter. Portanto, não podendo ser, terei que fazer, eu tive algumas propostas de emprego e de coisas todas fora, portanto, que não pude aceitar pelo facto de não querer emigrar e, portanto, aquilo que irei fazer é tentar fazer o que tentei fazer com a Kinematics, portanto, indo para fora, partindo cá de dentro, mas num projeto alicerçado nas experiências e naquilo Faz parte das suas ambições de lançar um novo projeto empresarial? Faz, faz. Estou a trabalhar para ele, estou a trabalhar para ele, estou a trabalhar para ele em conjunto com... Mas já tem equipa, já tem financiamento, já tem ideia? Não, a parte boa de lidar com a equipe como eu lidava e de os respeitar da forma que eu os respeitava é que grande parte dessa equipe quer continuar junta, quer continuar junta e eu, visto que não me deram as condições para manter esse know-how, pelo menos grande parte dele eu farei esse esforço para o manter, portanto, em conjunto com algumas pessoas que saíram da Kinematics, estamos a tentar levantar outro projeto, eu não posso ainda falar muito sobre ele, mas estamos a tentar levantar outro projeto, estamos à procura inclusiva de investimento e, portanto, e à procura do investidor certo, para poder arrancar com esse projeto. Entretanto, nós estamos a fechar a Kinematics, portanto, está numa fase, espero é o final de negociação, das negociações que temos que fazer, particularmente com um credor e encerrar esse capítulo, que é um capítulo que eu quero encerrar, já que ele está encerrado, encerrá-lo definitivamente. Poder abrir outro, não é? Poder abrir outro. E já que o temos aqui com toda esta experiência, eu queria agora, para irmos chegando ao fim, até porque tem mais o que fazer no seu dia, se lhe parecesse bem fazer aqui algumas perguntas muito rápidas para ajudar outros empreendedores, nomeadamente pessoas que estão a começar os seus negócios, ou estão com vontade de começar os seus negócios, sejam mais velhos ou mais novos. Acha que ter uma missão, no fundo já me foi respondendo, mas agora neste formato mais curto, ter uma missão inspiradora é fundamental ou o que importa é ter um bom produto desde logo? A missão inspiradora, a missão inspiradora é o que conta, a missão inspiradora porque eu não conheço nenhum empreendedor completo, não conheço nenhum empreendedor completo, eu não sou e não conheço nenhum, portanto, aquilo que ter uma missão inspiradora é o que atrai as pessoas que nos podem complementar e isso é essencial, isso é essencial, portanto, isto não é one man show, isto é one team show e isso é fundamental, portanto, há duas coisas que eu acho que são essenciais, uma é, como eu costumo dizer, é sempre um burro para puxar a carroça, pronto, e esse burro tem que ter energia, tem que ter energia, nos momentos maus, nos momentos bons, nos momentos bons é o que tem que estar a empurrar os outros, um CEO não precisa de fazer muito, mas tem que fazer com que os outros façam muito, não é? Façam muito, portanto, e isso só se consegue com uma visão clara, inspiradora, agregadora, agregadora, agregadora e muita, muita, muita boa disposição no dia a dia. Muito bem, pitch, a questão do pitch está talvez muito romanceada, até há concursos, essas coisas todas, primeiro, se acha que isso deve ser assim e segundo, o que é que é para si um bom pitch e como o preparar? Bem, o pitch é uma label que se pôs, ou uma etiqueta, para não usar outra palavra inglesa, uma etiqueta que se pôs numa coisa que sempre existiu, que é nós explicarmos as nossas ideias, que é nós explicarmos as nossas ideias. O que acontece neste momento, porque este ecossistema empreendedor ficou tão desenvolvido, é que há um conjunto de stakeholders que começou a tirar vantagem sobre isso, e também há agora há eventos em que se paga para fazer um pitch e que alguém ganha dinheiro com isso. Portanto, o contário, explicar a ideia de uma forma clara, para mim faz parte daquela visão inspiradora que estava a dizer. Portanto, se eu não conseguir transmitir a minha ideia de uma forma interessante, e as pessoas não a valorizarem, não há startup nenhuma, não há coisa. Portanto, a forma como se apresenta é na realidade importante, o estilo como se apresenta é na realidade importante, mas não é a coisa mais importante do mundo, mas é uma coisa muito importante. O que é que nunca se pode dizer, que erro é que nunca se pode meter quando se está a falar com o investidor, ou com o potencial de investidor? Dizer que se vai fazer coisas muito baratas, dizer que se vai fazer coisas muito baratas, ou parecer demasiado humilde. Portanto, eu acho que em tudo na vida, e particularmente nesta área, o nível de autoconfiança é muito importante. É essencial, é essencial, é essencial. Portanto, nós aqui chamamos o José Mourinho de Arrogante. Em Inglaterra, ele é admirado por esse nível de autoconfiança. Portanto, eles não consideram que ele é arrogante. Consideram que ele tem uma confiança muito grande nele mesmo, e as pessoas tendem a acreditar que pessoas que acreditam muito em si próprias, têm mais capacidade, ou mais probabilidade de serem bem-sucedidas. E esse é um aspecto que é essencial de transmitir a um investidor. Portanto, nós não entrámos a falar com um investidor subjugados, minorizados, minorizados e tudo mais, e ainda nem começámos a dizer a primeira palavra, já estamos fora. Ok, excelente. Como avaliar uma empresa? Como pôr um preço? One billion dollar question. Essa é muito difícil. Essa é muito difícil. Essa não sei... Que aspectos ter em conta? Em primeiro lugar, equipe. Em primeiro lugar, equipe. Equipe, o CEO, o CEO, para mim, são os aspectos essenciais, essenciais. Eu nunca seria capaz de investir na Uber, porque achava que o CEO não tinha... Não é o único, aparentemente, achar isso, não é? Aparentemente, não sou o único, mas para mim é essencial. O acreditar é o ver que aquela pessoa, aquela equipe, consegue agregar outras pessoas. São layers de... As empresas... É como o futebol. As empresas que mais ganham são aquelas que atraem mais talento, mais capacidade, mais capacidade. Portanto, esse é para mim o aspecto... Mas é muito difícil, acho que estamos de acordo em relação a isso, é muito difícil pôr um preço numa empresa, não é? Nomeadamente uma startup. Há uma grande dose de... Atenção que grande parte das valorizações é porque as pessoas não conhecem a lógica do capital de risco, não é? Portanto, há capital de risco que investe só até um determinado plafom, outros que investem em outros plafons, e, portanto, aquilo é uma cadeia e há um ecossistema na América que permite fazer determinadas coisas. Portanto, Portugal tem grandes dificuldades nos rounds, acima de 4, 5, sair de 10 milhões. Não existe, mas na América é essencial que, às vezes, é o próprio investidor adorar a sua pílula para o vender ao peixe seguinte, ou ao tobarão seguinte, ou ao tobarão seguinte que o vai engolir. Portanto, essa é uma das coisas. A maior parte destas valorizações são paper money, portanto, podem não valer aquilo, mas a expectativa conta mais do que... Sem dúvida. É muito a avaliação que se faz em larga medida. Mas não sei, depende da área, depende do segmento, depende das... Muito bem, muito bem, sei que é uma pergunta difícil. Que percentagem de capital ceder, ou pode fazer sentido ceder, e bem sei que isto também variará muito, mas em cada ronda? Varia muito, varia muito, varia muito. Hoje, quando estávamos a falar em relação a 2006, 2007, hoje existem... O ideal é escolher instrumentos, atenção que o capital de risco ou a tomada não é tanto o capital que conta, porque depois há instrumentos... Exatamente. Há instrumentos que... Liquidity preference e outras... Mudam realmente as regras. Exatamente. Drag alongs, tag alongs, cada uma destes instrumentos ou destas legalidades que estão agarradas ao contrato e que são para a social, têm um valor. Tenham um valor. Portanto, eu posso ser dono, resumindo isto para uma linguagem que toda a gente percebe, durante muito tempo a PT foi controlada com 500 ações, que era chamada golden share. Portanto, eram 500 ações e havia quem chegasse a oferecer milhões para aquelas 500 ações, porque tinha um poder tal na empresa que lhe permitia fazer o que quisesse. Portanto, hoje existem instrumentos, a minha lógica é o mínimo de capital de risco possível, usando outros instrumentos, e hoje existem coisas como venture debt, que é um empréstimo, um empréstimo contra o facto de não pagar, então dar uma porcentagem da empresa. Existe o crowdfunding, existe uma data de ferramentas, porque, atenção, apesar de vamos estar aqui a queixar ou a dizer que em Portugal não existem VCs muito profissionalizados ainda, os que são muito profissionalizados não são macios, não são macios, são duros, são exigentes, são exigentes e muitas vezes também caóticos. E isso acontece em Silicon Valley, em Londres, acontece em todo lado. Portanto, é muito importante ceder, mais até que o capital, evitar ceder grandes, fazer grandes concessões no poder que se possa ter de dar ao investidor. E uma coisa que é importante saber é que o melhor, muitas vezes, de resolver o problema com o investidor é arranjar outro, é arranjar outro que venha a seguir. Porque quando entra mais um investidor, quando entra mais um investidor, recomeça a negociação de novo. E, portanto, pode haver direitos que eu perdi ou cedi, que agora volto a tê-los outra vez, porque o novo investidor acha... Esta é uma lógica também muito diferente na América, em relação à Europa, é que na América o investidor acha que o empreendedor tem que ganhar muito dinheiro, ou tem que ter a probabilidade de ganhar muito dinheiro. Na Europa, o investidor acha que o dinheiro é que vale todo, sem o dinheiro que não havia startups, não havia startups, e, portanto, quando chega a altura de ganhar, quer ganhá-lo, quer ganhá-lo, quer ganhá-lo, quer ganhá-lo todo. Por isso é que os investidores americanos não gostam de co-investir, muitas vezes, com os investidores europeus. A filosofia é muito diferente. Muito bem. Como fazer um teste de mercado de um produto? Princípios básicos que aconselharia? Primeiro, uma coisa que está muito, também, uma palavra que se usa muito é criar uma comunidade, não é? Portanto, é criar uma comunidade e pôr-lo, e pôr o produto... Em Portugal também há muito, por vezes, a mania de que só se vai lançar coisas muito perfeitas. A coisa deve estar a funcionar e deve ser testada nisso. E, mais uma vez, a visão inspiradora é muito importante para criar a comunidade, a comunidade que depois nos vai ajudar não só a testar, não só a testar, mas também a promover, também a promover. Para mim é o aspecto essencial. Se nós conseguirmos ter uma ligação entre o online e o físico, em que arranjamos também uma forma de chegar a muita gente falando de uma forma não tão online, é essencial. Muito bem. Por fim, já tocamos também nisto, mas o tal pilot pode realmente ser necessário a certa altura. Quando é que se sabe que é o momento de fazer o tal switch? É muito subjetivo isso. É muito subjetivo. Mas em que sentido é que está? Ou seja, tem um desenho estratégico e a certa altura chega à conclusão de que tem que ir por outro caminho estratégico. Quando chegar a um momento, quando é que sabe ou quando saber que este caminho não é porquilo? O empreendedor, se for se levar, se viver isto, está sempre alerta e os sinais vão-lhe ser dados e reconhecidos. O que muitas vezes se leva que os seus não façam essa mudança é muitas vezes medo. Se calhar este caminho eu já conheço e aquele é desconhecido e vai correr mal. Portanto, é muitas vezes o medo de falhar. Muitas vezes é uma questão cultural, que é essa muitas vezes portuguesa. Mudarmos de ideia é mal visto. Isso vem nos nossos genes e acaba por ser um autofiltro. Coerentes até ao fim, não é? A outra é muitas vezes a pressão do próprio, do investidor ou de outra coisa que, tipo, a pessoa tem a certeza e não sei quantos e porque é que vamos agora mudar. Então, achei isso como um aspecto negativo. Porque as pessoas percebem-se. Há uma empresa que eu, talvez a empresa que eu mais admiro, que é a 3M. A 3M é mining, qualquer coisa, mining machines. A 3M começou para explorar uma mina. E hoje é uma empresa que nós somos todos clientes de produtos físicos. Por isso é que eu tenho grande admiração. Portanto, é mais fácil chegar online ou digitalmente a todo lado. Mas eu, o meu telemóvel tem alguma coisa da 3M. O meu carro tem qualquer coisa da 3M, porque é impressionante como é que perceberam que o caminho estava errado. E pronto, e andaram à procura do outro e acabaram nos abrasivos químicos, nas colas e nas películas e tudo mais. E no mítico post-it, não é? Exatamente, no mítico post-it. Portanto, eu acho que eles fizeram uma grande coisa, porque se eles fizessem minas eu não era cliente deles. E eu sou um cliente muito contente e muito satisfeito. E essa é a beleza também das empresas, não é? Começa-se de uma maneira e nunca se sabe muito bem quando é que... Claro, mas nós gostamos de estudar a história do fim. E eu gosto de estudar o início das empresas. Saber o que é que se passou na Apple no início. O que é que se passou na Microsoft no início. O que é que se passaram numa data de empresas que... Não foi o talento, nem a capacidade, nem o empenho que as tornou grandes, mas a sorte. Que é o caso... E esse é um caso do post-it, não é? Portanto, era uma cola falhada, uma cola falhada, uma cola falhada. Mas alguém disse, opá, mas há aqui uma oportunidade fantástica para uma cola falhada. E explorou o assunto de outra forma. Fantástico. Paulo, muito obrigado por estes minutos de conversa que já se alongaram. Espero que isto sirva de alguma coisa para... Eu tenho certeza que vai servir. Para empreendedores mais novos. Eu queria só deixar aqui uma pequena nota, que é... Aquilo que me interessa, e o que me interessou de falar da Kinematics, é pela parte positiva. Porque aquilo que menos me interessa é o que se passou em relação ao fecho. Porque o meu foco neste momento é o presente e o futuro, e de como tirar esse valor que foi construído, e esse investimento que foi feito na minha formação como empreendedor, que espero que usasse algum dia... Vai ajudar-se, vai ajudar-se certamente. Naquilo que menos os outros chamam de processo. Ficamos aqui a tecer por si, pelos seus próximos empreendimentos. Obrigado. Estou certo que foi uma conversa bem útil para quem nos vai ver, porque não só teve aqui aspectos bem táticos, e portanto que são aplicáveis em diferentes circunstâncias, mas partilhou connosco, e eu até diria de forma bastante frontal e até corajosa, uma série de coisas da sua experiência pessoal, sem papas na língua, eu gostei dessa sua característica, já me tinha percebido dessa sua característica das outras vezes que tínhamos falado, e portanto agradeço sinceramente essa sua forma como expôs aqui o seu conhecimento, o seu trajeto, e por tudo isto acho que foi uma conversa realmente interessante, extremamente útil, espero que possa chegar à mesma conclusão, o empreendedores.pt tem esta missão, não tem outra, que é de facto ajudar as pessoas a poderem empreender, empreender com alguma qualidade e com mais probabilidade de sucesso, e portanto vemos por aí, bons negócios. Obrigado.